Oi, hoje nós vamos fazer uma peça muito bacana, essa não é uma ideia minha, eu já vi no vídeo do Daniel Estopa, já vi também o Adilson Pinheiro, também vi alguns posts lá no Pinterest e no Instagram, mas eu vou fazer o meu modelo, com a cara aqui da Carcará Garagem, com as ideias que eu tenho aqui. Esse é o grande barato da Marcenarindo, faça você mesmo, são milhares de possibilidades de se fazer a mesma coisa, não é verdade? E eu estava aqui separando as madeiras e já comecei a pensar aqui no que que eu vou usar. Então eu já fiz aqui um protótipo da peça que eu vou trabalhar e separei algumas madeiras aqui, para a gente poder fazer o cabideiro com madeiras com cores diferentes. Aqui eu tenho o pinus canadense, foi o mesmo que eu fiz aquela mesinha para notebook, aqui é roxinho, aqui também é o pinus, aqui é o eucalipto, aqui me parece ser um pedaço de cedrinho e aqui um pedaço de IP. Então vamos fazer esse cabide de parede, mas mesmo que você não queira fazer uma peça como essa, ou já que você queira fazer aí. Então é isso aí, vamos lá colocar a roupa de trabalho, sujar as mãos e alegrar o coração. O primeiro passo então vai ser aplanar um dos lados, para depois cortar na serra de bancada. Bora! Música 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 Esse é o resultado após alguns minutos de plana manual, mas eu quero chamar a atenção para a beleza dessas madeiras que nós conseguimos para fazer essa peça. Música Bom, depois que já tenho dois lados aí aplanados, nós vamos passar na serra de bancada, deixar a espessura e largura corretas para os toquinhos. Música Música Como eu tenho um recurso de desengrosso, eu usei o desengrosso para poder deixar os toquinhos todos nas mesmas dimensões aí, conforme vocês podem ver. Se eu não tivesse, eu usaria uma lixa em uma superfície plana e passaria nelas até acertar o suficiente. Ou então usaria a minha lixadeira desengrosso. Música Bom, aí eu marquei um centímetro de cada lado, passei um traço para que eu pudesse verificar a posição do corte em diagonal. Ou seja, de cada toquinho desse aí, nós vamos fazer duas peças. Veja que eu marquei na parte mais fina do toquinho. Usei o nosso gig de corte oblíquo para poder fazer um corte com precisão. Música Música Para que todas as peças fiquem iguais, eu costumo colar com cola quente, dois toquinhos de madeira para limitar a posição aí da peça. Assim, todas as peças que eu cortar vão ficar no mesmo tamanho com o mesmo corte. Isso facilita bastante o trabalho. Você pode ver como eu fiz esse gig em um vídeo aí do nosso canal. Esse aí vale a pena, viu? Música Após o corte, esses aí são os resultados. Eu ainda perdi uma peça, mesmo usando o gig, mas as outras ficaram muito bem cortadas, bacana mesmo. Então vamos às dimensões. O comprimento do toquinho é de 17 centímetros. A largura de quase 4 centímetros. E se você pegar a parte mais fina dele, ou a espessura, vai dar 3,5, 3,3. Bom, a minha serra de bancada está queimando bastante a madeira. Então eu vou lixar essas partes aí para tirar esse queimado. É uma coisa que eu sugiro que as pessoas façam, tirem essas marcas de queimado. Porque eu, particularmente, eu não gosto dessa marca de queimado da serra. Que é diferente das marcas naturais na madeira. Então olha aí a diferença. Para fazer isso, eu usei a lixadeira de cinta, mas você pode usar raspilha, outra lixadeira qualquer. Ou até aquele processo que eu falei, coloca uma lixa em uma superfície plana e vai usando ela. Olha a diferença aí da qualidade, lixado e não lixado. Bom, após esse lixamento mais grosso, eu fiz 3 lixamentos finos, com lixa 80, 120 e 300. Para poder dar um acabamento mais refinado. Uma vez que as pessoas vão tocar nessa peça, né? Para unir todas as peças, eu vou fazer uma cavilha de eucalipto. E para fazer essa cavilha, eu vou usar essa porquinha aí. Também tem um vídeo no canal ensinando a fazer essas porquinhas. Eu tenho de várias espessuras e uso sempre para fazer cavilhas aqui na oficina. Então eu marquei aí a largura que eu preciso cortar. Peguei o pedacinho de eucalipto. Vou cortar ele quadrado, ou seja, eu passo na lateral, depois passo na outra lateral. Então tem um quadradinho aí com as mesmas espessuras. Com a planeia manual, eu vou quebrar as quinas para facilitar o processo. Depois vou usar a furadeira para prender essa cavilha ainda não totalmente arredondada. Prendo a porca na morsa. Eu gosto sempre de usar uma luva de raspa de couro para ajudar a cavilha aí. Porque às vezes ela quebra se você fizer muita força. Então eu vou usando a luva e direcionando a cavilha. O resultado é muito bom. É outra coisa que eu recomendo também que tenham aí na oficina. Com as cavilhas prontas, agora nós temos que furar as peças com bastante cuidado. Esse furo é para passar essas cavilhas que vão unir as peças. Então usei a furadeira de bancada, mas você pode usar também uma furadeira manual. Tomando cuidado para que o furo saia sempre em 90 graus, certinho. E depois com os furos prontos, eu fui para a meia esquadrilha para cortar aí em 30 graus esse fundo dos toquinhos. Porque é a parte que vai encostar na parede para evitar que ela desça totalmente. Um detalhe importante que não mostrei aí no vídeo. É que você, depois que você corta em 30 graus, você tem que quebrar as quinas da parte de dentro. Porque senão, quando você dobrar a pecinha, ela vai pegar na parede. Então você sempre, depois que você corta o ângulo, você tira aquela rebarbazinha ali. Deixa bem arredondado para ele não encostar na parede. Aí eu estou fazendo uma pré-montagem para ver como vai ficar. Bom, após verificar que está tudo ok, eu usei um pouco de cola para poder manter as peças que não vão dobrar firmes no lugar. Mas eu aconselho também colocar um pinozinho por trás, um preguinho pequenininho. Com bastante cuidado para ajudar a mantê-las fixas aí no lugar. Usei os nossos grampos caseiros. Você também pode ver como fazer esses grampos aqui no vídeo aqui do canal. Usei os grampos para prender. E depois que as colas estavam secas, retirei. E aí agora eu vou fazer o acabamento. Bom, eu fiz o acabamento com a peça já montada por questão de tempo. Mas o ideal seria fazer com as peças soltas. E depois montar quando estivesse já tudo seco. Então a pressa me atrapalhou aí um pouco. Após usar a seladora que eu estou passando aí, eu também dei uma demão de verniz automotivo spray. É sempre importante depois que usar a seladora, dar uma lixada para o acabamento ficar melhor. Bom, esse é o resultado final aí do nosso cabideiro. Ele ficou muito bacana. Para colocar ele na parede, eu usei o furo oblíquo. Da mesma forma como a gente coloca nicho na parede. Se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada no vídeo do meu amigo Eliseu Pereira. Ele mostra fixando isso aí. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que esse vídeo te inspire a também fazer coisas aí para a sua casa. Fiquem com Deus. Grande abraço. E até o próximo vídeo.